Lê, 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 l que não era de volta, só foi, hoje nem piba nem baixinha, veio abençoar seu jogador. Leleleleu. Lelelele seu estou. Hoje abaixando ao pé do pirimbalo, Confesso que não tinha tenha fé, Hoje a comunidade tá mais triste Sentindo falta de salão e o jacaré Hoje meu vestido não veio pra rosa Até quem não era de falta faltou Hoje tem mestre, bimba, empatia E o abençoar seu jogador Hoje, sim, hoje nao, na Hoje, sim, hoje nao, na Sou louca, amanhã, não Mas hoje, sim, amanhã, não Hoje, sim, hoje nao, na Tô louca, amanhã, não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Se meu mestre fala assim Eu quero ver em golação Hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Se meu mestre diz assim Eu quero ver em golação Hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Se meu mestre diz assim Eu quero ver em golação Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Eu quero ver em golação Hoje sim, amanhã não Que meu mestre diz assim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Eu me despedir na descer Eu me desco a suda, salada Hoje sim, amanhã não Hoje sim, amanhã não Mas hoje sim, amanhã não Hoje, hoje, amanhã não, quando hoje, amanhã Hoje, hoje, amanhã não, quando hoje, amanhã não Vamos, amor, vamos , logo aí Vivo atmosphere atal engineering E a viola, viola, tesoura E a viola, viola, tesoura E a viola, viola, viola E a viola, viola, viola E a viola, tesoura e a viola, os tuPE E a viola, chairsa and show E a viola, viola, tesoura E a viola, viola, tesou E a viola, viola, és la E a viola, viola, quesas E a viola, viola, exceeded, a viola Lá vai, lê na venda, tudo que eu tô chorando Lá vai, lá vai, viola, viola Lá vai, viola, viola, viola Miola, viola, 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 viola Lá vai, lá vai, viola Lá vai, viola, 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 viola Lá vai, viola, viola, viola quer chorar Lá vai, lê na venda, tudo que eu tô chorando Lá vai, lê na venda, tudo que eu tô chorando Lá vai, viola, viola, viola Vila, viola, viola Música E aí que venha, e aí que venha, e aí que venha. E aí que venha, e aí que venha, e aí que venha, e aí que venha. E aí que venha, 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 e aí que venha. Amareta cheia, amareta cheia Amareta cheia, amareta cheia Olha o peixe pulou na maré Amareta cheia, amareta cheia 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 A corpocinha que acabou de serra, hoje em vez do dia, A corpocinha que é duro de serra, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, vem do Paraná, hoje em vez do dia, Mas eu vou beber o meu corpocinha, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, vem do Paraná, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, é difícil de serra, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, é sabor de serra, hoje em vez do dia, É corpocinha, é corpocinha, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, esse corpo quebra, hoje em vez do dia, Onde está sabor de serra, hoje em vez do dia, A corpocinha que mandou esse corpo quebra, hoje em vez do dia, A corpocinha que acabou de serra, hoje em vez do dia, Onde está sabor de serra, hoje em vez do dia, A corpocinha que mandou esse corpo quebra, hoje em vez do dia, Eu vou comer maduro, vem do Paraná, hoje em vez do dia, Onde está sabor de serra, hoje em vez do dia, Ei Paraná, ei Paraná, Paraná, ei Paraná Ei Paraná, ei Paraná, ei Paraná Vou embora, vou embora, Paraná, mas já tenho que passar, Paraná Paraná, ei Paraná, ei Paraná Se você quiser viver, Paraná, bote seu navio no bar, Paraná Paraná, ei Paraná, ei Paraná Nossa Senhora me dê Paraná, da terra que eu nasci, Paraná Paraná, ei Paraná, ei Paraná Minha terra é Itabona, Paraná, ela vai e eu aqui, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Ei, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná, ela vai e eu vou-bora Paraná, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Se você quiser dizer, Paraná, bota o seu lá de no mar Paraná, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Vamos pro coração, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná Como eu já disse que vou, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Eu não vou nessa semana, Paraná Nem na outra que passou, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná Nem na outra que passou, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Já disse que tem Paraná, o Japão disse que não Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Uma esquadra poderosa, Paraná Pra brigar com o alemão, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Ei, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Nossa Senhora Miléria, Paraná Pra terra que eu nasci, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Minha terra é a Bahia, Paraná Ela lá e eu nasci, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Se você quiser me ver, Paraná, bote seu navio no mar, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná No novo Salvador, Paraná é difícil de quebrar, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Nossa senhora me mexe, Paraná Na terra que eu nasci, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Minha terra é Itacona, Paraná é Lavaí Eu aqui, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Ei, Paraná, Ei, Paraná Paraná, Ei, Paraná Paraná, Ei, Paraná Vou-me embora, vou-me-bora Paraná, vou-me-bora Paraná Paraná é, Paraná é, Paraná Paraná, Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná é, Paraná Paraná é, Paraná é, Paraná Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná. Paraná, ê, 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 Paraná, ê, Paraná. Eu não fui nessa semana, Paraná nem a outra que passou, Paraná. Paraná, ê, ê, Paraná, ê, Paraná. Ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Ê, Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. Vou-me-bora, vou-me-bora, Paraná, como eu já disse que vou, Paraná. Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná. A CIDADE NO BRASIL 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 O PASIL 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 Amém. 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 Eu vou sair ali na minha beira linda Oi, 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 oi Catarina, onde é que tá? Oi, 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 oi Eu tô aqui com o fim Oi, 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 oi Eu pergunto o fim se pega Oi, oi, oi Eu vou sair ali na minha beira linda Oi, 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 oi Eu vou sair ali na minha beira linda Oi, 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 oi Música 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 Música